A polícia civil já monitorava os criminosos. Depois de fazerem vítimas em Araçu e Avelinópolis, os criminosos foram abordados enquanto passavam pela GO 070 em Goianira. Durante o acompanhamento, eles tentaram primeiro contra uma equipe de inteligência e depois cruzou com a equipe fardada. Graças a Deus os policiais estão todos bens e os indivíduos vieram a óptos 3. Posteriormente as equipes abordaram o gol, eles não reagiram, estão presos. No carro dos criminosos, muitos maços de cigarro, produto que era usado nas extorsões contra comerciantes de vários municípios de Goiás. Um grupo vendia esse cigarro para essas pequenas empresas, pessoas humildes, e depois eles iam lá, tomavam o cigarro de volta e tomavam o dinheiro que estava no comércio. Identificavam como policiais e tomavam tudo das vítimas. O grupo sempre escolhia comerciantes mais humildes e que geralmente trabalhavam sozinhos. Em quatro dias, os criminosos invadiram pelo menos cinco comércios, alegando que se tratava de operações policiais. Aí chegaram falando que era da polícia civil, entrou na minha distribuidora, já passou para dentro da minha casa e já fui revirando as minhas coisas lá tudo, e falando que queria dinheiro. Nossa equipe de reportagem conversou com as vítimas que terão a identidade preservada por segurança. Elas não comercializavam cigarros contrabandeados. No caso dessa vítima, familiares chegaram a fazer foto do criminoso que carregava no cos da calça um distintivo. Falsos policiais que invadiam até a residência dos comerciantes. Ele foi revirando um quarto, o quarto passou para o outro, dois, quando é feio entrou o terceiro, dentro do quarto ele foi arrebentando a porta do meu guarda-roupa todinho, do maleiro, atrás do dinheiro, só falando que queria o dinheiro. Uma gaveta ele achou uma quantidade, não se tem mais, não quer mais. Ele abriu as portas do guarda-roupa, fui chungando as roupas e veio uma sacola de dinheiro, mandou eu pegar. Os bandidos chegaram a achar uma sacola com 40 mil reais que o idoso guardava, mas devolveram. Foi uma questão de três minutos, eu fui sair para ver como é que ficava lá fora, meu filho foi chegando com a sacola do dinheiro que ele tinha devolvido, e assim, esse foi entrou dentro do carro. Quando a FF chegou a militar, ele falou que nós devíamos ter chamado isso antes, mas quem queria saber o que era? Mas todo mundo achou que era do civil. Com essa vítima de outra cidade, os criminosos se passaram por clientes para depois invadirem o comércio e a casa dela. Aí chegou os três indivíduos, pediram para usar o banheiro, eu abri o portão, aí eles foram usar o banheiro, aí na volta se identificaram com o polícia. Aí já foi chegando, entrando e revelaram as coisas. A vítima conta que tentou pegar uma bolsa de dinheiro que tinha cerca de mil reais em notas pequenas, mas foi advertida pelos bandidos. Fui tentar pegar a bolsa, aí eles falaram assim, senhora, faça, que a senhora está sendo abordada. Aí eu saí de perto, aí eles saíram para a mercadoria e pegaram tudo aberto. E eles foram embora deixando mais um recado. Eles falaram assim, senhora, mas vai voltar. As vítimas, os dois criminosos que se renderam e todo o material apreendido foram levados para a central de flagrantes de Trindade. As investigações continuam para identificar mais pessoas envolvidas no esquema e possíveis outras vítimas que só querem trabalhar em paz. Depois que passa tudo, a gente fica pensando, nossa, tudo isso. E eu fiquei desse jeito, mas passou, tá bom. Nós comerciantes sofrem muito, mas trabalham até às 8, feste 10, 11 horas da noite.